Olá, tudo bem com vocês? Uma tendência muito normal em todas as notícias que vemos nos jornais é que absolutamente todos os dias alguém descobre algo que é crítico e crucial para a compreensão do coronavírus. A gente pode ver aqui nessa notícia ao lado que foi descoberto e decifrada a estrutura de uma enzima-chave no novo coronavírus. O que acontece? São sim grandes descobertas, mas que isoladamente elas não conseguem resolver o nosso problema, resolver o problema da pandemia como um todo. Você precisa conhecer profundamente o vírus e os processos de infecção que ele causa para aí sim conseguir ter uma resposta eficaz. E mesmo assim ainda pode ser que não tenhamos a tecnologia suficiente ou os conhecimentos bioquímicos suficientes para uma resposta que seja definitiva. De qualquer maneira, como será que esses pesquisadores chineses mapearam uma estrutura? Como que nós conseguimos observar a estrutura de uma proteína? Primeiro, nós precisamos entender que estruturas são mais do que apenas fotos de uma proteína. Uma foto é naturalmente bidimensional, ou seja, eu tenho uma dificuldade de ter uma noção de profundidade. Aqui no vídeo vocês conseguem ver que eu me aproximei, mas ainda assim exige um processamento posterior dessa informação, sabe? Se nós pensarmos aqui, essa proteína chave que foi identificada é justamente aqui a proteína spike do coronavírus. Ou seja, uma glicoproteína que fica para fora desse nosso vírus e que vai interagir diretamente com proteínas da nossa célula humana, nossa célula eucariótica. Então nós vemos aqui representado por cinza nessa posição a membrana celular. Aqui nós temos um transportador embebido nessa membrana que permite a passagem de solutos. E aqui nós temos a proteína ACE2, codificada pelo gene ACE2 e ela está envolvida com esse processo de interação, com esse processo de ancoragem do coronavírus a partir da sua glicoproteína spike, a sua proteína de superfície com a nossa célula eucariótica. Mas o que significa essas bolinhas? De onde elas vieram? Evidentemente nós estamos falando de átomos presentes na nossa molécula e estes átomos aqui estão representados pela sua língua eletrônica, ou seja, um voltório de onde os elétrons estão girando ao redor do núcleo dos mesmos. Se nós formos utilizar outros tipos de representação, nós podemos, por exemplo, pensar nessas representações que indicam aqui onde estariam as regiões nucleares e a densidade maior das ligações químicas. Ou então utilizar esse outro tipo de mapa aqui onde nós vemos uma simplesmente densidade, novamente, onde estes átomos estão. A grande vantagem de eu conhecer essa estrutura, não só como uma foto, mas tridimensionalmente, é que eu posso fazer, por exemplo, modelagens. Ou seja, perceba esses pequenos átomos ao redor aqui da minha estrutura. Eu posso avaliar como eles interagem com a nossa molécula de uma maneira computacional, ou seja, qual é o processo de interação entre essas moléculas e as consequências dela, tanto na molécula pequena que está interagindo, quanto na grande molécula que é o nosso objetivo. Nós poderíamos, por exemplo, imaginar aqui que um sítio como este, ou como este aqui ao lado, ele pode ser ocupado por um fármaco, por uma molécula que vai alterar esse nosso processo de interação, por exemplo, do coronavírus, da proteína do coronavírus, com a célula humana e servir como uma estratégia terapêutica. Se nós continuarmos aqui, podemos ver que existem outras maneiras de representar a nossa estrutura. Ao invés de utilizarmos apenas essa densidade de qualidade eletrônica ao redor dos elétrons, eu posso usar representações que tragam aqui a nossa folha aberta. Outra possibilidade é olhar, usar somente representações de linhas, como a demonstrarmente, apenas representações aqui cartunescas ou desenhadas, que vão indicar as alfa hélices e as folhas beta, que passaram um pouquinho antes na animação, ou então a nossa representação aqui de superfícies. Qual é um ponto interessante? O que nós efetivamente obtemos no laboratório é a representação aqui das superfícies, ou seja, eu sei onde os elétrons estão. Eu vou voltar alguns passos e estimar onde estão os nossos núcleos, onde estão os nêutrons e prótons, para justamente poder posicionar os nossos átomos. E aí, com isso eu consigo identificar se eu tenho uma folha beta ou uma alfa hélice e fazer uma representação mais cartunesca, que ela fode um pouquinho da realidade, mas eventualmente facilita a compreensão dos processos moleculares que estão ali envolvidos, o que não necessariamente é tão simples você compreender este bloco maciço de densidades eletrônicas. Mas quando eu observo aqui essas alfa hélices, onde eu excluo as minhas cadeias laterais, eu mostro só por onde o aminoácido está passando e qual é a conformação desse aminoácido, fica mais fácil tirar algumas conclusões e fica mais fácil compreender o que está ali acontecendo. Uma estrutura que não foi a primeira definitivamente, mas que com certeza vocês conhecem, é a do DNA, proposta em 1953 por Watson e Crick. O paper, a publicação de Watson e Crick, contém apenas uma estrutura, uma representação aqui dessa nossa dupla uma hélice representada, que com os pareamentos de base como se fossem pequenos degraus, nessa nossa escada retorcida. Mas de onde eles tiraram essa informação? Como eles conseguiram acessar e propor isso? Eles precisaram do trabalho de Rosamund Franklin, aqui nessa foto um pouquinho mais despojada ou numa foto um sério, é que ela obteve, por exemplo, dados de cristalografia de raio-x mostrando essa mancha. E de repente eles conseguiram observar que essa mancha se tornou essa estrutura. Então parece muito fácil e nem muito trivial. Cabe lembrar e ressaltar também, Maurice Wilkins conseguiu também obter dados cristalográficos do DNA com não tanta resolução como a Rosamund Franklin. Se você perceber, a imagem dela é um pouquinho mais nítida do que a imagem do Maurice Wilkins. De qualquer forma, fica muito complicado entender como que essa e essa estrutura vieram a se tornar uma representação como essa indicada aqui no nosso lado do slide. Que outros tipos de representação nós podemos utilizar para essa mesma molécula? A evidentemente mais real de todas e mais próxima da realidade seria essa aqui ao lado, onde eu estou vendo os envoltórios os átomos eletrônicos, ou seja, a nuvem eletrônica ao redor de cada um dos nossos átomos. Mas não necessariamente é a mais simples de compreender como vocês já estão habituados com aquela nossa estrutura da alfa-hélice. Por isso, nós podemos modificar e colorir átomos individuais ou então representar apenas o nosso esqueleto de fosfato e aqui as nossas bases com o pareamento de proteínas. Ligações de hidrogênio aproximados entre elas. Como nós conseguimos obter essas estruturas experimentalmente? Se nós olharmos todas as informações, todas as nossas aspas aqui, fotos e modelos de proteínas, a grande maioria deles oriunda de cristalografia de raio-x. 88,8% das estruturas de proteínas depositadas hoje, elas oriundam desses tipos de resultados como o que Watson e Crick utilizaram a partir dos dados da Rosalind e do Morris Wilkins para a produção de um modelo tridimensional. Existe também uma boa fração e oriunda de dados de ressonância magnética nuclear, cerca de 7,88%, que são obtidos em equipamentos como esses que fazem a avaliação da ressonância de átomos específicos. Outra técnica que particularmente vem crescendo muito e é de extrema importância, como nós vamos ver mais adiante, é a criomicroscopia eletrônica. Ela representa já 3.11% dos dados e, no final das contas, a gente acaba utilizando um microscópio, um equipamento como esse aqui, um microscópio eletrônico, para obter as estruturas, certo? Mas como que nós conseguimos realizar e, mais que isso, como que nós podemos fazer todos os procedimentos experimentais, desde a obtenção da nossa proteína até a obtenção da estrutura delas? Vamos conferir? Para compreender a cristalografia de Ré-X, nós precisamos saber dos ingredientes necessários. O primeiro ingrediente, obviamente, são as proteínas. Nós precisamos de grandes quantidades purificadas as mesmas. Se você tiver dúvida como que uma proteína é purificada, pode dar uma conferida aqui nesse vídeo que eu explico um pouco melhor. A outra necessidade, então, se é uma cristalografia, eu vou precisar de um cristal. Muito provavelmente um cristal de proteína, concordam comigo? Então, eu tenho já mais um passo aí, eu preciso transformar essa minha proteína produzida em um cristal. E, por fim, eu preciso de raio-x. Logo, de alguma forma, eu teria que ter uma geração, uma fonte capaz de produzir raio-x, nas especificações e qualidades necessárias para a realização da nossa técnica. De uma maneira bem grosseira, vamos dar uma olhada num pequeno modelinho que está equivocado, mas só para nós conseguirmos compreender, de maneira inicial, como funciona a cristalografia de raio-x. Qual é a ideia, então, do sistema de cristalografia de raio-x? Grosseiramente falando, é como se nós tivéssemos uma fonte de luz, que no nosso caso será de raios-x e, na frente dessa fonte de luz, nós coloquemos o objeto do qual queremos descobrir a estrutura. O que nós devemos fazer é girar esse objeto em várias direções e ângulos para que obtenham muitas possíveis sombras do mesmo. Com um grande conjunto de sombras, nós podemos reconstruir a estrutura original. No nosso caso, o objeto era uma lâmpada, como vocês puderam perceber pelas sombras. Percebam também que essa lâmpada é pequena quando observada diretamente, mas sua sombra pode ser bem maior. Como vocês viram, eu já comentei, esta representação é um pouco equivocada. Vamos tentar refinar um pouco ela. primeiro, percebemos que quando eu coloquei a lâmpada na frente da luz, ela gerou uma sombra que ela é absurdamente desfocada e ela depende muito, obviamente, da potência da minha lâmpada, mas mesmo que eu tenha uma lâmpada muito potente, vai chegar um ponto que eu não consigo ter uma resolução muito fina, certo? E ali eu estou considerando que a minha molécula, no caso, representada pela minha lâmpada, barra, absolutamente toda a passagem da minha luz. O que não é verdade quando eu estou trabalhando com um raio-x. A maior parte das nossas moléculas são grandes vazios. O raio-x só não consegue passar, literalmente, quando ele impacta em uma camada de valência, uma camada eletrônica que vai realizar o rebote do nosso raio-x e aí sim nós podemos detectar. Então por isso que a técnica não é simplesmente um sombreamento, mas sim uma difração. Ou seja, eu vou incidir o raio-x e esse raio-x vai bater na minha molécula e ele vai desviar levemente. Mas nós vamos compreender isso um pouquinho melhor mais adiante. A primeira simplificação que eu fiz foi que eu pude trabalhar com uma única unidade da minha lâmpada. Como eu falei, a cristalografia ela depende de cristais. Mas o que são cristais? Cristais são organizações muito grandes de moléculas. Então vamos pensar que eu tenho uma molécula aqui pequena formada por esses dois átomos aqui, como o nosso cloreto de sódio. Então eu tenho aqui o sódio, aqui o cloro e eles formam uma estrutura. Se por acaso eu cristalizar esse meu cloreto de sódio, eu vou começar a empacotar a minha molécula de uma maneira altamente organizada no espaço tridimensional. E por altamente organizada, eu digo uma estrutura muito repetitiva. Se eu observar aqui no nosso cubo, que é a estrutura cristalina do cloreto de sódio, nós observamos que existe uma repetição dessas unidades. Elas se repetem por toda a nossa estrutura. Macroscopicamente a gente consegue também observar essa repetição porque você tem padrões geométricos diferentes muito claros na mesma. Outra coisa que nós precisamos dar uma relembrada da física é o que ocorre quando eu tenho múltiplas ondas incidindo e sendo espalhadas em um mesmo local ao mesmo tempo. Então imagine eu tenho aqui um conjunto de feixes de ondas partindo em uma determinada direção. Esse conjunto de feixes de ondas, caso por exemplo eu incida em uma mesma posição, elas vão interferir. Essa interferência ela pode ser construtiva, ou seja, se essas ondas se unem de forma tal a apresentarem um aumento do sinal, ou destrutiva, caso uma onda acabe anulando a outra, e ao anular a outra, impeça que você observe um sinal. Assim sendo, eu preciso de alguma forma ter várias ondas que incidam de uma mesma maneira e no final tenham uma interferência construtiva, ou seja, aumentem a nossa capacidade de detecção, aumentem o nosso sinal. Assim sendo, ao olhar novamente lá para o nosso cristal, a nossa estrutura organizada, se eu der um zoom no mesmo aqui, eu vou conseguir observar a nossa estrutura atômica. Na estrutura atômica, obviamente, nessa representação simplificada que eu terei ao redor a nossa camada de valência girando. Quando eu fizer um próximo procedimento, que seria empacotar vários desses nossos atos lado a lado de maneira organizada, ou seja, reprodutível e repetitiva na nossa estrutura, ao incidir um determinado comprimento de onda, uma determinada onda sobre essa nossa molécula, nós teremos um padrão de reflexo de difração ocorrendo em todas elas. Esse padrão, no final das contas, uma interferência construtiva, ou seja, de um único raio, de um único sinal, eu consigo impactar várias moléculas da mesma maneira e ao final do nosso processo eu tenho uma amplificação desse sinal numa determinada posição, porque eu construí uma onda mais poderosa. Assim sendo, eu não posso, e compreendo porque eu não posso, trabalhar com proteínas em solução. Se eu tiver uma proteína em solução, ou seja, eu simplesmente pego minha proteína e não faço o passo de cristalização, o que eu vou obter? Uma porção desorganizada dessa nossa proteína presa em solução e quando eu incidir um raio eu vou ter um espalhamento multidirecional. Esse espalhamento multidirecional simplesmente vai nos deixar com dúvidas quanto à estrutura que não poderá ser reproduzida, que não poderá ser compreendida. Entretanto, se eu tiver uma situação como essas, como no cristal de proteínas onde a organização está presente, eu vou ter uma incidência de raio X e essa incidência vai acabar sendo amplificada, como nós podemos perceber nesses pontos aqui. Eu tenho um aumento do sinal por uma de interferência construtiva que ocorre no nosso experimento. Assim sendo, o resultado final vai ser um padrão de difração da nossa molécula, ou seja, o nosso cristal ele vai, por meio dessas interferências construtivas dos sinais, amplificar o raio X que foi ali incidido em um pequeno ponto e ele vai acabar marcando pequenos pontos aqui no nosso detector. Esses nossos pequenos pontos então eles devem ser compreendidos e processados matematicamente para que nós possamos retornar aqui na nuvem, na densidade eletrônica final da nossa molécula e aí sim compreender a estrutura ali presente. Com a nossa densidade eletrônica eu posso ajustar dentro dela a posição dos núcleos dos nossos átomos e aí sim compreender ligações eletrônicas e outras relações presentes dentro da nossa molécula, pontes salinas e outros tipos de interação. Hoje em dia esse procedimento como vocês devem imaginar é muito mais facilitado pelas ferramentas de bioinformática. Imaginem só no tempo em que o trabalho era feito literalmente manualmente, ou seja, todo o processamento numérico e matemático para geração a produção da estrutura, ele era feito primeiro calculado na mão e segundo utilizando modelos tridimensionais físicos, ou seja, os átomos eles deveriam ser ajustados um a um em uma estrutura como essas, com essas bolinhas sendo colocadas nesses palitinhos. Ainda bem que vieram nos computadores e facilitaram bastante a nossa vida né. Então de maneira resumida aqui o processo, o que nós vamos fazer? aqui nós vamos ter uma incidência de raio-x aqui presente sobre o nosso cristal de proteína que está aqui. Essa nossa incidência vai gerar um padrão de difração e esse padrão de difração vai ser usado matematicamente aqui para podermos produzir a densidade eletrônica e com a densidade eletrônica eu consigo reconstruir a estrutura da minha proteína. Por isso que aquele meu exemplo inicial com a lâmpada ele estava equivocado. Se eu utilizar apenas a luz sobre um objeto, mesmo que eu tenha aqui uma lente ou alguma coisa atuando, eu vou gerar uma imagem bidimensional. E essa imagem bidimensional não é o que nós queremos. Nós queremos especificamente a estrutura tridimensional da proteína. Aqui nós chegamos então em dois grandes problemas da técnica. Por mais poderosa que ela seja, ela apresenta duas dificuldades muito grandes. A primeira delas, este pequeno mocinho aqui, o cristal de proteína. Não é nada trivial conseguir um cristal de uma proteína. E o outro problema, o segundo problema é conseguir receber raio-x com intensidade suficiente para a realização. Como será que nós conseguimos resolver esses dois problemas? O primeiro deles, a obtenção do cristal de proteína, ele vai se basear ali em alguns princípios que vocês com certeza já conhecem. Então vamos só dar uma relembradinha como funciona a osmose. Vamos levar em um contexto em que eu tenho aqui em verde uma membrana semipermeável dentro aqui de um recipiente de uma região onde eu consigo armazenar um determinado volume de líquido e essa membrana semipermeável isola esses dois lados. Em um dos lados eu tenho menos moléculas dissolvidas e do outro eu tenho mais moléculas dissolvidas, ou seja, que eu tenho uma região mais concentrada. O que a osmose vai fazer, se essa membrana aqui for semipermeável e permitir a passagem do nosso solvente, mas não permitir a passagem do nosso soluto, nós vamos ter o solvente passando de um lado para o outro para realizar uma diluição aqui. Então eu reduzo o volume de água aqui e aumento o volume de água nessa situação até que eu tenha a mesma concentração de bolinhas vermelhas deste lado com relação ao outro lado. E o que aconteceria se por acaso eu tivesse a mesma situação, mas em um ambiente fechado? Percebam aqui, eu coloquei uma linha ao redor, uma caixa hermeticamente fechada que não deixa sair nenhuma molécula. Vamos imaginar uma situação perfeita como essa. E eu faço a mesma ideia. Eu coloco agora dois recipientes fisicamente isolados dentro dessa nossa caixa fechada, desse nosso ambiente confinado. Neles eu terei também uma solução mais concentrada e uma solução menos concentrada. O que que vai acontecer dentro desse contexto? Eu não tenho a membrana semipermeável no meio bloqueando, mas pelo fato do meu ambiente ser fechado por essa nossa linha aqui ser hermeticamente isolado, eu terei vapor migrando da solução menos concentrada para a solução mais concentrada. Então moléculas de vapor de água podem passar de um lado para o outro e vão acabar aumentando o volume aqui nessa nossa solução. E ao aumentar o volume aqui, eu diluo a minha solução aqui do lado direito e eu reduzo o volume aumentando um pouquinho a concentração do meu lado esquerdo até um grau de atingir o equilíbrio entre essas duas soluções. Se por acaso eu tivesse uma outra molécula aqui, representada uma quantidade muito pequena, primeiro, ela iria interferir muito pouco, dado que eu tenho muito mais bolinhas vermelhas do que bolinhas verdes, eu tenho apenas uma bolinha verde, e eu acabei concentrando ela simultaneamente. Mas concentrando isso de uma maneira muito lenta. Ou seja, esse vapor vai sendo transferido de uma maneira extremamente lenta, levando dias para o processo acontecer. Então nós damos tempo para, caso eu tenha várias moléculas verdes como aquela, para elas se organizarem e formarem uma estrutura complexa repetitiva, ou seja, um cristal. Mas como que nós realizamos isso com proteínas? Vamos assumir que nós temos ali a nossa proteína purificada já, e nós vamos testar centenas, milhares, ou eventualmente até milhões de condições de cristalização. Ou seja, combinações de bolinhas vermelhas, como nós vimos no slide anterior, que primeiro sejam adequadas para a estabilidade da nossa proteína, mas que também sejam adequadas para a formação do cristal daquela molécula específica. Então eu preciso testar essas soluções exaustivamente, até encontrar a que seja ideal para a proteína que eu estou estudando. Olhando aqui dentro desse nosso contexto, nós vamos ter então o nosso ambiente fechado, aqui representado por esse nosso pocinho de uma placa, uma placa nessa que nós vamos chamar de placa de cristalização, a lupinha aqui está nos indicando que isso aqui representa um único pocinho. Eu posso utilizar um método, por exemplo, chamado de método de gota suspensa, ou então método de hang and drop. O que significa isso? Eu vou ter uma gota suspensa ali, na parte de cima da nossa tampa da placa, onde eu terei a proteína. A nossa proteína, ela vai estar o mais concentrado possível, mas ainda assim não num ponto em que ela precipite da nossa solução, e ela vai ser misturada com a solução que eu vou adicionar aqui embaixo, a solução de precipitação. Ou seja, aqui eu tenho pelo menos o dobro da concentração daquelas nossas bolinhas vermelhas, ou seja, de todas as moléculas que eu posso colocar aqui para auxiliar o processo de cristalização, do que aqui em cima, na gota da nossa proteína. Certo? Com esse processo acontecendo, eu vou ter o quê? A troca de vapor entre a nossa gota da proteína, que está mais diluída, então ela vai liberar mais vapor para baixo, do que a nossa solução vai enviar para cima. Qual é a tendência? Que eu aumente o volume da solução aqui de baixo, a solução de precipitação, e vá reduzindo o volume da nossa gota de proteína. Ao reduzir o volume da gota de proteína, de maneira muito lenta e que leve alguns dias em uma temperatura controlada, a consequência vai ser o quê? Que eu acabe organizando... que eu acabe organizando essa nossa proteína em formato de cristal. Novamente, não é simples que isso aconteça e eu preciso achar uma combinação muito, muito, muito específica de solução de precipitação, ou seja, os componentes dessa nossa solução, a nossa proteína e, mais que isso, as concentrações entre elas. Por isso que esse acaba sendo um dos maiores, se não o maior gargalo no passo de cristalização de proteínas. Outra maneira de realizar o processo é só modificar um pouco a direção das coisas e eu trabalhar com a gota sentada. Ou seja, ao invés da nossa proteína ficar lá pendurada radicalmente, como indicado aqui, ela fica sentadinha num poço que apresenta um degrau. Mas a ideia basicamente é a mesma, o processo físico que está ali acontecendo são praticamente os mesmos. Existem outros métodos também, mas grosseiramente esses aqui são dois muito utilizados para a maior parte das proteínas que foram estudadas até então. O segundo problema que eu levantei é, eu preciso de uma fonte de raio-x com alta capacidade. Para produzir isso, nós vamos precisar de aceleradores de partículas. Mas não, não pense em aceleradores como o LHC, lá no CERN, na Europa, que é um Large Hadron Collider. O que seria isso? Large, ou seja, estou trabalhando com moléculas, átomos ou partículas grandes. No caso do LHC, eu estou falando de prótons ou íons. E Collider, eu tenho colisão entre eles. O que é uma colisão? Eu quero literalmente bater um no outro e ver o que acontece. É como se fosse um Crash Test de uma fábrica de automóveis. Esse tipo de acelerador de partículas não nos auxilia para a identificação de proteínas, de estrutura de proteína. Nós precisamos de outro tipo de acelerador, um tipo chamado sincrotron. São aceleradores que trabalham apenas com elétrons, ou seja, partículas menores, e que eles essencialmente não apresentam colisões. Ou seja, eu não quero que nenhum elétron bata em outro elétron. Eu preciso apenas explorar propriedades dos mistos. Vamos ver como eles funcionam? Então se nós olharmos aqui, esse é o panorama geral de um exemplo de um sincrotron. A primeira peça que tem a primeira importância é justamente essa aqui, que representa o nosso acelerador linear. O que ele vai fazer? Ele vai gerar a nossa fonte de elétrons e acelerar ela a velocidades muito, mas muito altas. Então é como se fosse a primeira arrancada desse nosso elétron. Depois de ele estar em uma velocidade já muito alta, ele vai ser injetado nesse pequeno anelzinho aqui circular, que nós chamamos de booster. booster. Ele é o quê? É a parte onde eu vou efetivamente colocar o nosso elétron em velocidades quase relativísticas. Ou seja, eu vou chegar muito, muito, muito próximo à velocidade da luz. Algo como 99.999% da mesma. Ele vai estar muito, mas muito rápido. Quando ele atingir essa velocidade muito rápida, ele pode ser injetado no que nós chamamos de anel de armazenamento. Mas cuidado com esse nome, não é um anel. São, na verdade, um conjunto de seções retas. Ou seja, como se eu tivesse várias posições retas, onde esse nosso elétron vai ficar circulando e fazendo pequenas curvas. Nessas seções retas aqui, nas posições retas do nosso síncrotron, eu preciso manter a velocidade desse elétron. Então eu continuamente fico dando breves empurramzinhos no mesmo, para que ele continue em velocidades muito próximas à da luz. Certo? O próximo elemento extremamente importante é justamente esses pontos de intersecção aqui, onde eu tenho uma seção reta e contando com outra seção reta. Se eu tenho alguém indo numa determinada direção e de repente ele precisa fazer uma quebra para outra direção, eu tenho que, obrigatoriamente, fazer uma curva acentuada. Então aqui eu tenho elementos chamados de pólos, usualmente, não são os únicos que podem ser utilizados, mas são principalmente usados, e eles vão fazer com que esse elétron faça uma curva. Ao realizar essa curva, aí sim, dentro do nosso anel de armazenamento, nós vamos ter um princípio físico muito interessante. Quando o elétron está em linha reta e é forçado a fazer uma curva, ele vai emitir luz. Luz essa que nós chamamos de luz síncrotron. Por quê? Porque esse elétron perde um pouco de energia e essa energia é transformada em um comprimento de onda que engloba todos os comprimentos de onda, do raio-x até muitos superiores. E aí sim você pode ter uma grande intensidade e um brilho muito intenso. Ou seja, é como se o nosso elétron viesse aqui como meu pointer e ao realizar uma curva ele fizesse aqui a emissão de uma luz muito forte, como vocês puderam perceber. Certo? Então, ao realizar essa emissão eu posso agora trabalhar com a nossa luz de alguma forma a realizar um experimento propriamente dito. Esse trabalho vai ser realizado nas linhas de luz. Ou seja, eu tenho um ponto aqui onde ocorreu a curva do nosso elétron, ele emitiu essa luz na tangente da nossa curva e eu posso pegar agora nessa linha de luz e trabalhar com esse comprimento de onda. Então, com todo esse comprimento de onda selecionar um comprimento de onda específico e fazer experimentos particulares. Então, o último passo nosso é nessa emissão que eu realizo o quê? A filtragem dessas múltiplas cores. Percebam que na nossa linha de luz estamos aqui, eu tenho uma grande quantidade de luz, várias cores chegando e eu vou realizar uma filtragem com um aparato chamado monocromador. Este monocromador então permite que eu utilize o comprimento de onda específico para diversas áreas do conhecimento, que vá atender essas diversas áreas nas suas especificidades. Para vocês não esquecerem como funciona o princípio geral do funcionamento de um tempo. Assistiram Velozes e Furiosos? Mais ou menos a mesma ideia. Nós temos o nosso acelerador linear que é justamente a arrancada da nossa corrida, ou seja, eu preciso acelerar esses carros na maior velocidade possível em linha reta com uma grande facilidade. O segundo passo é justamente que eu mantenha isso. Coloque isso em altas velocidades de uma maneira um pouco mais contínua até eu me preparar para o ponto onde ocorre uma curva. Nessa curva, o que esses carros fazem? Eles, por estarem em altíssima velocidade, eles derrapam na nossa curva, a curva que representa o nosso dipolo, que foi preparado ali quando trocou a marcha, pisou no freio, então eu precisei iniciar esse processo de curva e na curva o que eu tenho? Na tangente, saindo fumaça, fumaça dos pneus. Essa fumaça então seria representando a nossa luz síncrona. O carro veio numa seção reta do nosso síncroton, fez uma curva no nosso dipolo e emitiu no síncroton para a lateral. No mesmo caso, aqui o objetivo do pessoal que está assistindo é justamente ver essa luz síncroton, ver essa derrapada dos veículos, que é o mesmo princípio de funcionamento do nosso circuito acelerador. Se eu continuar então, o carro vai obviamente prosseguir o seu circuito. Outro ponto interessante é que após cada uma das curvas eu preciso manter a nossa velocidade, ou seja, eu não posso deixar o elétron desacelerar, dado que a curva é um procedimento que vai fazer ele perder energia, eu preciso refornecer energia para que ele continue em velocidades relativísticas. Vocês devem ter compreendido que esse equipamento é relativamente complexo e com certeza ele não cabe assim em cima da sua mesa de trabalho. Quando será que nós temos equipamentos síncroton, aceleradores de elétrons que geram luz síncroton espalhados pelo planeta? Se nós olharmos o mapa aqui ele vai representar um grande mapa da desigualdade científica. Nós temos aqui obviamente nos Estados Unidos uma grande concentração de aparatos elétrons como esse. Na Europa também uma grande concentração, cada um desses pontinhos é um laboratório de luz síncroton diferente. Na Ásia, especificamente aqui na região da China, alguns outros no Japão também, concentrados com uma grande quantidade de equipamentos científicos. Se nós olharmos aqui para baixo da linha do Equador, nós temos aqui na Austrália, absolutamente nada na África e um pontinho aqui indicado no nosso continente, especificamente no nosso país. Nós estamos falando do Laboratório Nacional de Luz Síncroton, o LNLS, que fica em Campinas. Essa aqui é uma foto da primeira fonte de luz lá do LNLS, construída, cuja construção começou lá pela década de 70 e 80, só para vocês terem uma ideia do tamanho. É uma fonte de luz muito pequena. Prestem atenção aqui, neste cantinho aqui eu tenho uma pessoa. Vejam a proporção da pessoa do tamanho do equipamento. E isso aqui é só um pedacinho dele. Lembrem que ele precisa continuar e dar aqui a volta para fechar o nosso ciclo. Então ele é um equipamento científico muito grande e muito complexo. Como ele ficou aparentemente defasado pelo passar do tempo, foi necessário construir um novo equipamento. Essa é a nossa fonte de luz chamada Sirius, que está aqui representada nessa nossa estrutura. Percebam, aqui eu tenho a uma fonte LNLS, a fonte antiga, que já é um prédio gigantesco. E agora eu tenho um prédio ainda maior contendo essa nossa outra fonte de luz, presente aqui na América Latina, em Campinas, e que pode ser utilizada e é utilizada por pesquisadores não só brasileiros, mas de toda a América Latina e, eventualmente, de todo o planeta. E a criomicroscopia eletrônica? O que será que ela tem de diferente em relação aos procedimentos que nós vimos na cristalografia de RAI-X? Ela deve ser relativamente importante, porque aqui em 2017 ela rendeu o prêmio Nobel a três pesquisadores que participaram ali do início do desenvolvimento dessa nossa técnica. Outro ponto interessante é que se nós observarmos a velocidade com que novas estruturas de proteína têm sido depositadas, obviamente por ser uma técnica muito recente, representada aqui pela linha azul, no passado nós praticamente não tínhamos estruturas depositadas por criomicroscopia eletrônica e a técnica de cristalografia de RAI-X dominava todo o campo científico. Só que nós temos aqui um pontinho de inflexão, onde de repente eu comecei a produzir menos proteínas, menos estruturas de proteínas proteínas utilizando a técnica de cristalografia de RAI-X e estou substituindo a mesma paulatinamente pela técnica de criomicroscopia eletrônica. E quais são os motivos do sucesso dessa nossa técnica? No mesmo motivo a gente pode olhar aqui do lado. Ao invés de eu ter um equipamento que ocupa o espaço de condomínios residenciais gigantescos, agora eu tenho um equipamento pequeno que cabe numa sala, obviamente numa sala não tão modesta, mas ainda assim um equipamento que ele é muito, mas muito menor. ou seja, é mais barato o acesso ao mesmo e é mais fácil, porque as obras de infraestrutura civil ao redor do mesmo elas são reduzidas. Obviamente ele tem utilizações limitadas, nós estamos falando sobre o campo de atuação da Lus Sincroton sobre a determinação de estruturas de proteína. Os aceleradores, ou seja, a nossa Lus Sincroton tem outras aplicações para as quais esses equipamentos não funcionam. Então o Sincroton continuam sendo ferramentas científicas extremamente importantes para outras áreas do conhecimento. A CRIO Microscopia Eletrônica então ela está baseada em um microscópio. Esse microscópio eletrônico ele vai obviamente partir aqui de um feixe de elétrons, como nós podemos perceber, como todo microscópio normal, que vai incidir sobre uma amostra de proteína congelada. Ao contrário dos outros métodos em que você ou aumenta a densidade desse nosso elétron na Microscopia Eletrônica de Transmissão ou na de varredura você modifica e metaliza esse nosso objeto, aqui a ideia é simplesmente congelar a nossa amostra com uma preparação muito mais simplificada e utilizar detetores com altíssima eficiência dentro de um setup de Microscopia de Transmissão. Nós vamos detectar os elétrons aqui que estão passando e ter aqui umas pequenas fotos dessa nossa proteína. Fotos essas que vão ser utilizadas e depois refinadas computacionalmente para que eu consiga obter a estrutura final. Só que quando nós olhamos para os dados reais da CRIO Microscopia Eletrônica, ou seja, por exemplo, esses aqui ao lado, conseguem perceber aqui que eu tenho uma foto da proteína. Aqui eu tenho outra foto da proteína. Aqui eu tenho mais uma foto da proteína em vários ângulos diferentes. Vocês confiem em mim? Acreditem que essa mancha aqui que nós estamos olhando é realmente uma foto da proteína? Exige ali um pouquinho de fé até, né? E mais ainda. Como que eu saio dessas fotos absolutamente borradas para uma estrutura tridimensional de proteína? Vamos fazer mais uma analogia que eu acho que vai facilitar a compreensão de vocês. Inicialmente eu preciso ficar bem longe da nossa câmera. Esperar só esse carro passar. E agora sim. Vocês estão me vendo aqui embaixo? Então, essa é mais ou menos a qualidade que nós temos quando o objeto é muito pequeno em relação ao nosso detector, o que é exatamente o caso da CRIO Microscopia Eletrônica. A partir desta nossa situação, para construir um modelo de alta qualidade, é necessário realizar várias e várias capturas de imagem da nossa molécula em várias posições e várias faces. Assim, após o processo, digitalmente podemos reconstruir a imagem final de alta resolução. Vamos voltar para a nossa aula? Então, o que eu devo fazer é olhar essa minha proteína congelada, como ela está em diversas posições, é como se eu tivesse pego ela e girado em todas as direções, algo mais ou menos assim. Quando eu deposito ela e faço a imagem, eu vou ter uma quantidade tão grande de moléculas ali presentes que eu teria essa proteína em todas as orientações possíveis. Tendo ela em todas as orientações possíveis e mais, em mais de uma foto em cada orientação, meu primeiro trabalho é organizar essas fotos e começar a separar as mesmas por fotos parecidas. Ou seja, quem está mostrando a proteína do mesmo lado, da mesma orientação, e aí eu vou fazendo procedimento de processamento desses dados até que eu chegue no final das contas em um modelo tridimensional da nossa proteína. E justamente por pular o passo de cristalografia, que é um gargalo, ou seja, a obtenção dos cristais é muito difícil, a criomicroscopia eletrônica tem se mostrado uma técnica capaz de responder rapidamente a novos desafios. Por isso que, recentemente, e no caso da nossa notícia lá do início, a criomicroscopia eletrônica foi que foi utilizada aqui para elucidar a estrutura da nossa proteína AC2 ligada na membrana celular da célula humana e também, aqui em cima, como nós podemos perceber, na estrutura da proteína SPY do coronavírus interagindo com o AC2. Porque é muito mais fácil eu conseguir realizar o procedimento sem a necessidade da produção de um cristal indo diretamente para a nossa solução de proteína purificada e pronta para o uso. Aí sim, nós conseguimos responder novas e instigantes dúvidas científicas de uma maneira muito mais ágil. Quando eu construo um banco de dados, ou seja, eu tenho uma grande quantidade de estrutura disponível para avaliar na nossa literatura, eu posso começar a realizar processos de modelagem por homologia. Seria o quê? Nós vamos reconstruir ali uma história, não necessariamente uma história filogenética, mas eu vou encontrar pedacinhos de proteína que são parecidos entre proteínas diferentes. Aí, se uma delas já tem a estrutura definida, eu posso olhar nessa estrutura, nesse nosso modelo tridimensional e pegar aquele pedacinho aqui que eu já conheço a estrutura. Aí eu pego esse pedacinho e levo para a minha estrutura. Depois eu posso encontrar uma outra região de uma outra proteína que eu também já conheço a estrutura. Aí eu pego esse pedacinho e vou montando como se fosse um grande Frankenstein. Montando ele, eu posso produzir essa nossa estrutura computacionalmente. Outra possibilidade que nós não vamos abordar aqui hoje é produzir a estrutura completamente do zero. Ou seja, eu pego a nossa sequência de aminoácidos e tento deduzir a estrutura tridimensional. Esses métodos ainda estão sendo desenvolvidos, mas quem sabe no futuro eles vão extinguir a necessidade tanto de cristalografia de raio-x quanto de criomicroscopia eletrônica. E por que será que é tão importante nós conhecermos a estrutura das proteínas? Se nós observarmos, é necessário compreender a interação entre os aminoácidos para deslumbrar processos moleculares complexos. E essa importância é tão reconhecida que se nós formos aqui nessa listinha de ganhadores de prêmio Nobel por conta de estruturas de proteína, nós vamos observar que essa lista é muito longa. Ela desce, rola a barra de rolagem com profusão. Todos esses itens aqui representados, eles são, na verdade, pesquisadores que ganharam o prêmio Nobel e, no processo de ganhar esse prêmio Nobel, eles conseguiram decifrar a estrutura de alguma molécula. É por isso que a gente consegue perceber quão importante é este procedimento. E aí, gostaram dessa aula? Se vocês quiserem revisar algum conteúdo específico que foi abordado aqui, só desçam a barra de rolagem e vejam a minutagem que está presente aqui nos tópicos. Bons estudos e até a próxima!